Bom dia, um ótimo sábado pra você, começando agora aqui pela Fonte TV, o nosso programa Ser Mulher. Você aí de casa é daquelas que adora mudar o ambiente, adora uma novidade, então você não pode perder aqui o nosso bate-papo com a arquiteta Ana Maria Miller, que vai falar um pouquinho sobre decoração de interiores. Fora isso, nós vamos ter dicas de moda para acessórios de festa com a nossa personal stylist Surama Bittencourt. Dicas ainda pra você ter cuidado aí com seus pés. Nesse clima seco, como está a Goiânia, nosso sistema respiratório sofre, nossa pele sofre, nossos pés ficam mais rachados do que nunca, né? E você vai receber aqui do programa Ser Mulher dicas pra manter os seus pés mais macios, mais bonitos. Não perca! E ainda, gente, no nosso quadro Cozinha Fácil, uma receita deliciosa pra servir com arroz. É um arroz com frango e amêndoas. Ai, deu até água na boca, né? Não perca que você vai aprender a fazer essa delícia aqui no nosso programa. Fora isso, pró-corpo, exercícios pra ajudar você a manter a sua saúde. Daqui a pouquinho no nosso programa. E eu quero aproveitar e mandar um abraço pras meninas da Aparru, a loja que tem me vestido agora. E nada melhor do que sapatos pra realmente completar o look de toda a produção, não é mesmo? E eu estou falando da Emporio Shoes, onde você encontra sapatos de qualidade, belos e ainda confortáveis. É isso mesmo. Não vai chegar no final do dia com o pé cheio de calos, doendo, não. A Emporio Shoes fica ali no setor marista. É uma loja onde você encontra uma variedade imensa de sapatos. Tanto pro dia a dia, aquele sapato baixinho, quanto também sapatos pra festa. É isso mesmo. Vá até lá e confira as novidades que a Emporio Shoes tem pra você. Eu vou pra um rápido intervalo. Mas você que assiste sempre o nosso programa, que quer sugerir algum tema, algum assunto pra gente discutir aqui, mande aí o seu recadinho. Pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook. O endereço aparece aí na telinha de vocês. Mande o recadinho que a produção, eu vou ter o maior prazer de trazer aí o seu assunto, a sua dúvida, aqui no nosso programa. Nós vamos pra um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando de decoração. Voltando do nosso intervalo, eu já estou aqui com a arquiteta Ana Maria Miller, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre decoração de ambientes. Bom dia, Ana Maria, tudo bem? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Um prazer receber você aqui pra falar de decoração. Acho que toda mulher tem alguma coisa, né? A gente sempre muda alguma coisa do lugar dentro de casa, quer sempre trazer uma novidade, deixar algo diferente dentro da casa, né? Com certeza. A mulher, ela sempre tem aquele que diferente, aquela ideia diferente de casa. Ela sempre busca um toque diferente, tanto na parte de decoração, quanto na parte de moda. Então, a gente pode até falar que isso está um pouco integrado, está meio que enraizado na própria mulher. Essa questão de você ser, você mexer com o seu jeito de vestir e o jeito de vestir a sua casa. É verdade. E sempre quer colocar uma novidade, né? Sempre com um toque diferente. E Ana, como que a gente monta um escritório, um home office na sala de estar, sem estragar a decoração? Um apartamento tem muito isso, né? Às vezes você tem que... não tem tantos ambientes, assim, divididos. Como que faz pra não estragar e nem descaracterizar também uma sala de estar, né? Hoje em dia, a gente tem visto muito esse aspecto do home office integrado à sala de estar. Porque hoje os apartamentos, eles estão a cada vez menores. E as pessoas, elas têm buscado muito em algumas profissões e têm se descoberto que é possível trabalhar em casa, tá? Então surge realmente várias dúvidas e vários questionamentos com relação ao home office. É possível sim montar um home office numa sala de estar, tá? Sempre você pode estar no local onde você tem um aparador, você pode estar substituindo este local com o mesmo aparador. Só que você, em vez de você usar um computador, usa um notebook, um laptop, né? Não precisa dispor a impressora naquele local. O que eu tenho feito, assim, de bacana é fazer, às vezes, um armário baixo com os gavetões maiores. E dentro deles tá embutido o fax. Ah, que só é a impressora. O fax e a impressora, entendeu? Então, quando a pessoa vai visitar, ela tá vendo um móvel alongado com umas gavetas. Bonito. Põe umas peças de decoração em cima. Põe umas peças de decoração em cima. Assim, a gente coloca também a bancada, você pode colocar uma mesa de vidro que fica bonita, que serve. Na hora que você não tiver com o seu computador, seu notebook ligado, você guarda ele. Na hora que você vai receber, ele já serve de aparador. Isso fica bem bacana, entendeu? É possível fazer. Mas tem que lembrar todo mundo o seguinte. Não deixar, quando receber a visita, não deixar o seu notebook exposto, a sua área de trabalho. Saber separar bem. Dá até aquela impressão de que tá bagunçado. Pra você ter a impressão que tá bagunçado, isso mesmo. Então, tem que só ter esse cuidado. Agora, outra coisa, que tipo de aparador, né, ou um buffet deve colocar pra complementar a sala de jantar? Porque isso também é comum. Às vezes, a mesa de jantar não é tão grande. E pra não ficar aquela mesa cheia de coisa, né, de travessa, coloca ali num aparador. Usa-se muito isso, não usa? Usa. Hoje em dia, a gente tem duas opções da gente colocar de aparador. A gente tem o aparador, apenas a peça, que aí a gente já volta na sua pergunta anterior, que pode ser a mesma peça que serve tanto com o aparador quanto o escritório. E a gente tem uma outra opção, que é um aparador todo de espelho, por exemplo. Esse aparador, tudo que a gente tá falando é sem gaveta, tá? Sem gaveta. Então, a gente pode tá optando por um aparador todo no espelho. Por quê? Num apartamento pequeno, por exemplo, se a gente usa um aparador de espelho, ele se mistura com o contexto todo da sala. E essa mistura em ambiente vai causar uma forma de você ter um aparador mais leve, tá? Agora, em ambientes maiores, salas de estar maiores, que pode ter o buffet, é bacana ter o buffet. Uma louça antiga que você tem, os seus gavos, os talheres pra você montar. Aí é bacana ter um buffet. Mas, normalmente, esses buffets, a gente tem duas linhas de buffet. Aquele que é ultra moderno, que é um buffet em laca, com portas que você olha, elas não têm puxador, entendeu? É bem bacana. E tem uma outra opção de trazer aquele buffet mais antigo, aquele buffet da vovó, mais clássico, dando uma mesclada no ambiente. Que também fica muito bonito, né? Fica, fica muito bonito. Continua se usando bastante, mesclar o antigo com o moderno. Continua, mas sempre com bastante ponderação, tá? Porque, às vezes, você fala assim, ah, então eu posso pegar e encher de coisa. Não, não é isso. Você pode ter um buffet, uma poltrona de medalhão misturada, ou vir com uma almofada diferente, colocar. E isso é bacana. Você tem que saber mesclar com uma dosagem bem, bem cautelosa. São realmente detalhes, né? É, eu gosto muito e explico muito pro meu cliente o seguinte, às vezes você, vamos procurar, eu sento com o cliente, eu falo assim, que peças que você tem, que eram da sua mãe, da sua avó, que estão guardadas, sabe? É, é, é... Eu brinco muito, mas, por exemplo, o buffet, uma cadeira, uma poltrona antiga, ela consegue compor. Ou se a gente tem um cliente que tem uma coleção muito grande, por exemplo, vários telefones antigos, vários vasos antigos, aí já é diferente. Aí a gente monta numa residência, uma estante grande, com vários objetos, e aí dá um estilo meio vintage. De colecionador. De colecionador, uma coisa mais diferente, entendeu? Mas assim, sempre tem que se tomar muito cuidado, porque sempre tem que mostrar a identidade de quem mora. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de dosar. Porque senão a pessoa vai também entrar ali na casa, vai achar que tá num museu. É, mas por aí. Mas por aí, trocando em miúdos. Então, pra gente mesclar, porque realmente fica muito bonito mesclar essas peças antigas, com peças novas e mais modernas, mas tem que ter esse equilíbrio. Tem, tem que ter um equilíbrio, e é importante saber, cada objeto lá tem que ter uma historinha. Ah, esse objeto aqui, ele tá aqui porque ele era da minha avó, e ela gostava muito, e foi uma coisa de herança de família. Não, esse telefone aqui é um telefone antigo, que marcou minha história, quando eu era criança. Esse tipo de coisa é bacana. É bacana, porque a casa tem que ter identidade de quem mora, e não de quem decorou. A própria casa conta um pouquinho a história da pessoa, né? E isso é que é bacana. É uma casa que conta a história daquilo que você passa na sua vida. Agora, Ana, uma outra coisa que a gente vê também, que é uma dificuldade, às vezes, que as pessoas têm. O que que se faz debaixo daquele espaço, da escada? Tem alguns lugares, casas, apartamentos, que eles ajudam, né? Que já faz a escada bem no cantinho, assim, da parede. Mas tem uns, não, que às vezes é bem no meio, e fica aquele espaço vazio debaixo da escada. Dá pra fazer alguma coisa pra aproveitar ali aquele espaço? Com certeza, daí fica muito bacana. Então, vamos começar com vários tipos de exemplos. Uma escada no meio de uma sala. Que os projetos, os novos projetos de arquitetura, eles escolhem a escada num canto da casa. Hoje, a escada é um objeto de... Antes, se projetava a escada de uma forma que ela era a peça fundamental da residência. Então, ela era bem no meio da sala. Era a escada. A escada. Também é aquela coisa maravilhosa, né? Exatamente. Hoje, a escada já teve uma mudança de postura de quem mora. As pessoas agora optam por uma escada bonita, mas num canto, em L. Mas sempre fica essa questão, o que colocar embaixo? Então, por exemplo, quando tá se construindo, é bacana você pegar os primeiros degraus da escada e estender eles pro lado, passando por baixo da escada. O concreto que você projeta, ele se estende. Quando ele se estende, você pode colocar nesse local, nesse local pode ser um banco pra poder sentar, um aparador baixo, como esse aparador, essa peça sua centralizada, com peças pra adorno, de peças de coleção. Uma coisa bacana que você pode ter, você pode comprar uns vasos bem bonitos, mas aí a gente já tá falando de vasos baixos, tá? Com plantas naturais. Existe uma planta que é muito bacana, que se chama zamiocuca. Zamiocuca, é uma planta que ela pode ficar em qualquer tipo de ambiente. Não dá muito bicho não, formiga? Não dá bicho, não dá formiga, falo porque eu tenho na minha casa. É porque quando fala natural, a gente fica assim, vai encher de formiga dentro da manhã sala. Não, pode ficar tranquila. Essa planta, ela é muito resistente, a folha dela não fica amarelada, ela faz um volume bonito e ela fica debaixo da escada de forma bacana. Olha que legal. Outra opção que também tem, pra quem já tem a escada e não quer usar a planta, é fazer um deck de madeira por baixo, entendeu? Você faz um deck de madeira, em alguns casos, algumas pessoas, até por falta de espaço, nesse deck elevado, também a uma altura de mais ou menos uns 34 centímetros, que é mais ou menos na altura do segundo degrau, eles fazem um lugar pra você guardar objetos dentro. Já teve casa de pessoas guardarem brinquedos de criança ali dentro, em falta de espaço. E por cima você pode pôr umas almofadas, uns futons, um lugar, um espaço de leitura, uma arandela de lado, alguma coisa pra você compor um ambiente pra estar, pra leitura, pra ambiente de reflexão, que fica bem bacana. Fica bem joia também, né? Fica. Porque realmente é um espaço que a gente fala que é um espaço morto, mas não precisa continuar sendo morto, né? Não, de forma nenhuma. Sabendo compor direitinho o espaço no seu estar, ele fica bem bacana. Mas eu volto a afirmar, a minha opção, que é a que eu mais gosto, é essa opção de ter plantas naturais. Você saber escolher, vai numa loja que vende plantas, numa empresa, e conversa, olha, eu quero uma planta que fique bem em área que não tem nem luz natural, tem pouca luz natural e pouca... Não é tão arejado também, né? Não é tão arejado. E aí fica bacana, ela fica bem. Colocando a planta certa, fica perfeita. Fica perfeita. Olha que joia. Fica perfeita. Como também que a gente faz, isso eu particularmente gosto muito, de fotos, né? Você vai em casa, às vezes você vê aquele tanto de fotos. Como que a gente compõe um painel de fotos na parede? Ou porta-retratos também? Eu já fui em lugares que tinham um aparador cheio de porta-retratos. Como que faz isso pra ficar, pra casar bem, né? Dentro da casa. Você pode usar esse aparador de fotos, mas, por exemplo, pequenos ambientes, residências, apartamentos menores, não tem como você colocar um aparador com várias fotos. Fica um ambiente pesado e fica carregado. Existem algumas brincadeiras que a gente faz. Tem um móvel que eu desenho, que é um painel de madeira, em que você coloca os porta-retratos, colocados nele, de forma que eles ficam em pé. É como se fosse um porta-revista de jornaleiro em pé. É bem bacana de fazer. É como se fosse aquele... Fugiu agora a palavra, mas... Tipo uns nichos. Você coloca o porta-retrato, não é a foto. É, mas não são nichos, tá? É um painel de madeira completo. Que vai do teto até o chão. Ele não tem vãos. Ele tem umas... Vamos falar assim pra ficar bem fácil do pessoal entender. Ele tem umas ripas pequenas, onde você apoia a foto e ela fica inclinada. Então você brinca com ele e é uma opção você colocar, por exemplo, no corredor do apartamento. Fica muito legal. Fica bacana. O que eu explico muito pro cliente é o seguinte. Às vezes vai na sua casa alguém que não é tão íntimo. E aí você não quer expor a sua família pra ele. Entendi. Então tem que se tomar muito cuidado com essa questão de onde colocar o porta-retrato, onde colocar as fotos. Entendeu? Então eu costumo falar assim, coloca num corredor onde a pessoa não tem um acesso tão fácil, entendeu? Pra ela poder chegar nesse local. Porque a foto conta a sua história. Conta quando você ficou grávida, quando você casou, os primeiros passos do seu filho, foto do vovô ou da vovó com a criança, que é bacana. Mas existe uma história. E tem gente que você não quer compartilhar isso. Então tem que se tomar muito cuidado. E hoje a brincadeira das fotos é muito bacana. Tem a questão daquele porta-retrato digital, né? Que fica trocando as fotos, que é bem bacana também de se usar. Esse você pode colocar numa sala de estar, num canto, fica bacana. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Não se expor pra aquela pessoa que vem na sua casa, que não é tão íntima quanto você gostaria. Tão íntima assim, né? Uma coisa mais assim. Agora, como que a gente faz também pra deixar a sala mais aconchegante? Pra assistir televisão, receber os amigos pra um jogo de futebol, por exemplo? Alguma coisa assim. Bom, vamos voltar aos pequenos apartamentos, tá? O que a gente fala de pequenos apartamentos são esses apartamentos novos lançados, onde a sala de estar já é a sala de TV. De televisão, né? Você não tem opção. Você precisa ocupar todos os quartos, hora com o escritório, quarto dos filhos e quarto do casal. O que é importante é você adotar um sofá que, veja bem, quando as pessoas vão comprar um sofá, é muito, muito importante elas sentarem. Igual a gente tá sentada aqui agora. Vê se há um conforto. Meu pé tá no chão? Eu me sinto à vontade? Não é tão profundo. Então, já é um sofá legal de se comprar, tá? E hoje em dia, a gente tem no mercado sofás retráteis, que são aqueles que abrem pra você deitar e ver uma televisão bacana, um cinema, que quando você fecha, ele não tem aspecto de sofá retráteis. São sofás mais retos, entendeu? Então, essa é a dica. Você tem que usar sofás que tenham linhas mais retas pra parecer um sofá... Porque a sala de estar é mais reto, né? Exatamente. Agora, é bacana, assim, em vez de você usar um sofá de dois lugares e outro de três, usa um de três lugares, tá? E umas duas poltronas diferentes, pra você poder comprar um ambiente. E na hora de você pôr o painel da TV, móveis mais limpos, TVs mais limpas, nada muito pesado, muito cheio de coisa. Algo mais limpo, mais clean, pra não pesar visualmente pra quem tá te visitando. Entendi. Mas fica bem bacana. E almofadas pode também, né? A vontade, a vontade. É importante fazer o seguinte, dosar as almofadas. Você pode escolher algumas almofadas mais incrementadas, com brilho, mais assim. No dia que você for receber amigos, que as pessoas não forem assistir TV. Porque normalmente, quando a gente assiste TV, a primeira coisa que a gente faz é a gente cata uma almofada e deita pra assistir. É verdade. Esse tipo de almofada não comporta. Mas existem algumas almofadas que têm uma pegada gostosa, que você passa a mão e sente a vontade, que ela fica bonita na sala de estar, dá pra você ver TV e ao mesmo tempo ela fica bonita. Então é importante saber dosar as almofadas. Mas nada de muita almofada. Sempre um sofá desse, a gente pode estar usando umas três almofadas, quatro almofadas, sem exagerar. Sem exagerar. A gente fica sempre com equilíbrio. Tá certo. Tá certo? Ana, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu acho que deu dicas aí preciosas. Gente, quem quiser dar uma repaginada na sua casa, já tem como, né? Já recebeu aqui as dicas. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu é que agradeço. E sempre que vocês precisarem, pode chamar que a gente continua. Dá mais dicas. Tá bom? Nós vamos ter um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. O seu visual fala muito sobre você. Ele passa uma primeira impressão do que você é. Por isso, nada melhor do que estar bem vestido, independente do estilo que você tenha. E quando a gente se sente segura sobre o que usa, aí que a gente arrasa, não é mesmo? Então, agora nós vamos falar sobre moda em acessórios. Você confere agora as dicas que a Surama Bittencourt traz pra você aqui hoje no Ser Mulher. Bom dia, Bispa. Bom dia a todos vocês que estão em casa. Mais uma vez, estamos aqui pra falar de uma coisa deliciosa. Moda. E hoje nós escolhemos o tema festa. Festa. Quem não gosta de uma festa, né? Mas nós, mulheres, temos a obrigação, com todo carinho, de estarmos sempre lindas, bem arrumadas. E além de tudo, nós gostamos disso, não é verdade? E é justamente pensando com muito carinho nessa situação, festa, noite de gala, que nós trouxemos algumas peças aí, usas, exclusivas e maravilhosas pra ajudar vocês aí que estão em casa. Vamos começar? A gente faz aí um mix dos looks e das propostas. Porque aí vocês vão nos acompanhando e a gente vai aí sugerindo, ok? Pois bem. Suponhamos que nós vamos a uma festa que o traje é passeio completo. O que que é fundamental? Primeira coisa, nós mulheres, longo. O passeio completo, ele exige que seja um vestido longo. E pra vocês, mulheres, que os maridos não são muito antenados, já vamos lembrar aí que os homens também de terno e gravata. E preto, nunca claro. E aí, nós estamos com o vestido muito estampado, ou então muito bordado. E aí surge a dificuldade. O que usar? Quando o vestido for muito bordado, nós vamos aderir às peças mais clean. No caso, os cristais transparentes, ou então um cristal de uma cor específica. Mas nunca, jamais, a gente pode se dar ao luxo de usar uma roupa estampada com uma peça colorida. Porque o que que vai acontecer? Vai ficar muito carregado, o visual não vai realçar nada e a mulher tendencia mais pra uma deselegância a uma elegância. Então, o que que seria uma dica? Uma peça toda no cristal, ela é excelente. Porque o que que ela faz? Ela realça o look, ela realça a cor do vestido e dá um toque de elegância no seu visual. Ah, mas e se o meu vestido for todo longo, preto? Preto. Preto é ótimo. Preto pode tudo. Aliás, lá na Yuzes a gente ama o preto. E como ele pode tudo, a gente já abusa um pouquinho mais dos acessórios. Para as que são mais clássicas e mais delicadas, uma peça com um pouco de cravejado. Um pouco do cravejado. Para as que são clássicas e para as que são mais ousadas, sempre cai muito bem. Ah, mas eu sou mais ousada, não gosto muito de coisas muito delicadas. Ok. Não se desespere. A gente já pode opinar para uma proposta num cristal colorido. Que fica lindo. Realça demais. Você vai estar muito bem. E lá na Yuzes a gente tem outras opções também de cores. Principalmente agora, que é uma tendência primavera-verão. Todas as cores de brincos que vocês imaginarem, a gente tem lá. E o que a gente propõe para usar junto com um brinco? Um belo anel é fundamental, viu mulheres? Um anel em uma mão e na outra a carteira. Normalmente, o ideal é a mão da aliança com a carteira e a outra mão sem carteira em um anel mais imponente. Que fica, inclusive, uma dica de um anel. Isso aqui é uma réplica francesa maravilhosa. E ela é atemporal. O melhor de tudo é que ela é atemporal. Nunca vai sair de moda. Então, se quiser fazer um investimento direcionado, essa é a sugestão. E uma pulseira, para as que são mais ousadas, porque as delicadas vão falar Ah não, o anel já basta. Ok. É de acordo com o estilo de cada uma. Mas uma pulseira, ela cai super bem. Por quê? Porque principalmente se o vestido for um vestido mais decotado, muita pele pede ou acessório ou algum sobretudo. Então, se for num clima goiano que não é nada frio, convém sim usar uma pulseira para tampar um pouco de pele. E aí, nós estávamos aí com algumas perguntas das telespectadoras. E aí, observando, nós percebemos que existe uma grande dificuldade. Às vezes, com a intenção de acertar sempre, a gente pode errar. Errar em que sentido? No excesso. Algumas mulheres, elas têm uma tendência de usar muita informação na roupa, uma carteira com muita informação, acessórios com muita informação, e um cabelo e uma maquiagem com muita informação. Então, respira, calma, e a gente vai apontar o que é fundamental. O principal, primeiro, é a roupa. Se a roupa for lisa, ela vai te dar um pouco mais de liberdade. Se a roupa for uma roupa com mais informações, muito cuidado. A maquiagem nos olhos, realça um pouco mais, um batom mais discreto, e os acessórios mais delicados. E para quem já está com o visual mais clean, nada de informação na roupa, já pode. Um penteado mais ousado, uma maquiagem mais ousada, um acessório mais ousado, principalmente uma carteira. E para vocês, mulheres, que estão aí sem saber o que comprar para a noite de gala, qualquer dúvida, é só falar com a gente no contato, arroba iusas, com dois as, i-u-s-a-a-s.com.br Manda sua dúvida, que a gente responde e a gente vai se falando. É sempre um prazer. Obrigada, Bispa. Obrigada a vocês que estão em casa. Obrigada pelo carinho de sempre. Fica com Deus. É isso aí. Depois dessas dicas, nada melhor do que uma receita deliciosa para você fazer aí no seu almoço. Cozinha Fácil agora, trazendo para você uma receita de arroz com frango e amêndoas. Gente, está uma delícia. Confere aí. Bom dia, Priscila. Bom dia, pessoal de casa. Meu nome é Patrícia Mioto, sou chefe de cozinha. Hoje a gente vai fazer uma receita que é um arroz com frango e amêndoas. É uma receita bem fácil de fazer. Dá para aproveitar o que você já tem em casa. Se você já tiver um frango pronto, que sobrou, que desfia ele, um arroz que já estiver pronto. Essa é a vantagem desse prato. Você já aproveita com o que tiver. Aqui a gente tem o arroz, tem o frango, a cebola que a gente vai usar, a amêndoa e o cheiro verde para a gente finalizar. Vamos começar com a amêndoa? A primeira coisa que a gente tem para fazer aqui é torrar a amêndoa. Aqui para torrar, um pouquinho de manteiga no fundo da frigideira. Esquenta bem a frigideira antes de colocar. A intenção é ela torrar mesmo, não é ela ficar cozinhando. Deixa começar a fumaçar. E joga a amêndoa. Sempre fogo alto, mantenha o fogo alto o tempo inteiro para ela já ir torrando. Ela vai torrar rapidamente. Cuidado para ela não queimar, porque se ela queima, ela começa a amargar. Então, deixa ela ir torrando, mas sem queimar. Como você vai usar no arroz, é salgado? Joga uma pitada de sal para ele dar mais sabor. Então, sal e torra a amêndoa. Vai mexendo o tempo todo para ele torrando por igual. Para evitar dela ir queimar. Agora, vamos preparar nosso arroz. O frango já foi temperado, está pronto. O arroz também. Só que para dar um pouco mais de sabor, a gente vai colocar dente de alho e um pouquinho de cebola. Vamos quebrar o alho e vamos mexer. Esse arroz, ele é todo feito na manteiga. Se por acaso não gostar ou tiver alguma intolerância à manteiga, pode ser feito no azeite. Não tem problema. O sabor dele maior é na manteiga, mas não tem problema nenhum mudar e fazer no azeite. Vamos colocar a manteiga. Agora, pode colocar a quantidade mais generosa de azeite e de manteiga, que é o que vai dar sabor. Coloca a cebola. Deixa ali dourando para ela soltar mais sabor no arroz. Vai mexendo para ela não queimar, mas para ela ir dourando. Quanto mais dourar, mais sabor ela vai soltar no seu arroz. Quando você cozinhou o frango, aquela água que cozinhou o frango, você colocou o frango, coloca a cenoura, coloca uma cebola, temperou ele. Aquele caldo do frango, você reserva ele. Agora, quando você precisar de um caldo para umedecer o arroz, em vez de usar água ou usar um caldo pronto, você vai usar aquele caldo de frango, ele tem mais sabor. Então, aqui, a hora que a gente for precisar umedecer um pouco o arroz, se estiver muito seco, a gente vai usar aquele primeiro caldo do frango. Aqui, a gente vai mexendo. A cebola já começou a dourar. Baixar um pouquinho o fogo. aqui, a gente coloca o alho. Deixar ela continuar dourando. A cebola, quanto mais tempo ela dourar, nesse caso, mais sabor ela vai soltar no prato. O frango já foi cozido, está desfiado. Aqui, a gente vai misturar ele com a cebola e a manteiga. Mistura bem os dois. Aí, aqui, é o que eu falei pra vocês. Se ele estiver muito seco, a gente vai usar um pouquinho do caldo, que são do frango, pra umedecer ele. Então, aqui, é um pouco do caldo que cozinhou ele, que a gente usa pra umedecer o frango. Não é pra criar molho, não é pra encharcar, é só pra umedecer o frango. Tirar esse rossinho que ficou aqui. agora a gente vai colocar o arroz. Esquentou o frango, a gente só esquenta ele, não deixa ficar muito tempo pra ele não ressecar. Agora, nesse ponto, a gente vai pôr o arroz junto. Depois que pôs o arroz, a gente vai deixar esquentar mais um tempo, tá? Não deixa tempo demais pra ele não ficar seco. Colocou aqui agora, a gente vem e coloca o arroz. Prepara o arroz antes, do jeito normal, com alho, sal, deixa ele mais soltinho. Deixa ele esfriar, não coloca o arroz ainda quente. Colocamos o arroz e agora a gente vai misturar ele com o frango. Colocar um pouco daquele caldo pro frango também. Vamos descer o arroz pra dar mais sabor. Nesse ponto, não precisa pôr mais sal, porque o frango já tá com sal, o arroz já tem sal. E aqui agora a gente coloca as amêndoas. Aqui. Deixar um pouquinho pra gente decorar o prato. E mistura as amêndoas. É um prato rápido de você finalizar, porque como tudo já tava pronto, o arroz já tava pronto, o frango também. Então aqui você só tá finalizando o seu prato. Um pouquinho de salsa. Pronto. Aqui tá pronto o nosso arroz. Arroz com frango e amêndoa. Agora a gente vai montar ele e servir. Esse arroz, ele é um arroz árabe. Então você pode servir ele com kiwi, pode servir ele com kiwi assado, com capta, fica muito gostoso. Mesmo ele já tendo uma fonte de carne que é o frango, ele não choca com outra carne, uma capta ou kiwi. Você pode servir ele tranquilamente. Ou pode servir ele sozinho também, não tem problema nenhum. com uma salada. Então, vou montar ele agora. Aqui está o nosso prato arroz com castanha. Bem fácil de fazer, fácil de montar. Pode ser montado numa travessa, que fica muito bonito. um prato bom de final de semana. Uma boa ideia para o final de ano também, para o Natal. Está aí para vocês. Espero que vocês gostaram. Obrigada. Os nossos pés desempenham um papel muito importante. Além de suportar todo o peso do nosso corpo, eles estão em constante movimento o dia todo. por isso nós devemos prestar mais atenção, especialmente à noite, quando a fadiga nos faz sentir mais o cansaço dos nossos pés, mais do que em outros momentos do dia, não é mesmo? Por essa razão, nós vamos tentar dar para vocês alguns conselhos, algumas dicas para te ajudar nos cuidados para descansar os seus pés. Confere agora. Descanse os pés em água morna com sais de banho e sal comum por alguns minutos para relaxar. Alterne a água quente e fria. Massageie os pés após o banho com um creme especial fazendo movimentos circulares. Tente andar descalço alguns minutos por dia. Gire os tornozelos para um lado e depois para o outro lado. Ande descalço na areia ou grama quando for possível. Para pés muito inchados, você deve colocá-los em água morna, fazer massagem com cremes, deitar e colocar os pés mais elevados do que todo o resto do corpo. Se possível, dormir bem durante toda a noite pelo menos uma vez por semana. Depois dessas dicas, seus pés vão te agradecer demais, né? Segue tudo aí a risco que eu tenho certeza que você vai acordar no outro dia com seus pés descansados bem dispostos a aguentar o batidão naquele salto alto, viu? Quero convidar você agora a conferir dicas de maquiagem para você. Isso mesmo. Você vai aprender a fazer uma maquiagem com uma mistura de cores bem colorida para você usar durante a noite. Roda o VT. Bom dia, Bispa Priscila. Bom dia, meninas. Eu sou a heroína maquiadora do Subult Noivas. Hoje eu vou ensinar aqui para vocês uma maquiagem mais colorida onde a gente vai estar usando mais tons de verde, de lilás ou violeta, né? e o preto no cantinho é uma maquiagem bem colorida. Não seria o ideal para você estar usando de dia, mas qualquer evento à noite que você queira estar com o olho mais destacado fica muito legal. Vamos lá, o passo a passo. A gente vai começar fazendo o côncavo, certo? Com aquele mesmo pincel que eu já havia passado para vocês, que é esse aqui fofinho e ele tem um corte na diagonal. Eu vou começar passando essa aqui que é um rosa meio violeta, meio lilás, que a gente vai fazer o côncavo nesse tom porque a maquiagem é bem colorida. Tira o excesso e passa nessa dobrinha, né? Que é o côncavo. Chega pertinho aqui do início até o final e dá uma leve puxadinha. Não sobe muito, tá? Que tem um iluminador que é o clarinho. Eu já estava com o primer e com os cílios postiços. Hoje eu vou usar os pincéisinhos que é aqueles que vocês têm em casa geralmente, que é tipo de espuminha, né? Que é para mostrar que é possível fazer a maquiagem com esse tipo de pincel também. Depois que fez o côncavo, eu gosto bastante de iluminar esse cantinho aqui, que é esse Vzinho do olho, bem no inicinho. Aí você vai pegar qualquer sombra sua bem cintilante, cor clara. Esse aqui é um pigmento, mas você pode estar usando também uma sombra compacta. Aplica aqui no cantinho, que é onde tem esse Vzinho mesmo. Só no cantinho mesmo, porque depois vai ser a cor verde. O verde que eu vou usar é um verde bem intenso, mas você pode colocar azul, de repente está mudando aí o tom, o tom que você quiser. Esse verde aqui. Sempre tira o excesso e vai estar aplicando aqui, logo após você ter feito o cantinho. E a limitação é até quando você chega no lilás, né? No violeta, que é o côncavo. Prontinho. Tira o excesso, você pode estar usando o mesmo pincelzinho. Com o outro lado aqui, você vai pegar uma sombra marrom, tá? Um marronzinho. Aqui. Tira o excesso e vamos estar fazendo o canto, certo? Você vai pegar, a gente faz tipo um Vzinho. Você vai pegar o inicinho aqui, ó, onde fez o côncavo, vai descer e vai chegar até no verde. O restante, o que sobrou que tava sem sombra. E pode fazer um pouquinho aqui do encontro com o verde. Depois você vai e retoca, certo? Eu sempre faço o marrom antes do preto pra poder fazer essa junção de cores, pra não ficar aquele, o verde, logo depois o preto já e fica essa diferença muito gritante. Então, com o mesmo pincel, limpa também, tira o excesso. Vamos estar pegando o preto aqui, ó, sombra preta. Tira o excesso, principalmente o preto, pra evitar de cair muito, né, na olheira. E você vai tá passando, ó, em cima de onde você passou o marrom, mas vai deixar um pouquinho do marrom ainda pra mostrar essa junção, né, de cores. Aí vai fazendo bem no cantinho, sobe um pouquinho. O preto a gente vai pôr aos poucos, tá? Pra você também não estranhar. Feito isso, tá vendo que tá uma maquiagem bem marcada, né? A sombra tá bem marcada, onde acaba uma, começa a outra. Aí você vai pegar aquele mesmo pincel que você fez, o côncavo, certo? Pega a mesma sombrinha também, só que tira bastante o excesso, que você vai fazer novamente o côncavo, porque ele acaba se perdendo aí quando você aplica as outras sombras. Feito isso, tira bastante o excesso mesmo do pincel, quase até o ponto dele ficar limpo. Você vai pegar esse mesmo pincel e vai passar levemente onde você fez a junção de cores, pra que ela não fique evidente. No inicinho aqui do verde, o verde com o marrom, o preto com o lilás. aí dando umas batidinhas. Prontinho. Você pode observar que o verde deu uma sumida, né? O verde, ó. Aí você vai retocar, porque ele é o principal da sombra. Dá aqui só por cima. Certinho. Com o dedinho mesmo você pode aplicar aí. Eu vou aplicar uma sombra, um tom de bege. Não vou pegar muito cintilante, porque a sombra tá bem brilhosa, ó. Vai ser um mais opaco mesmo, um tomzinho de bege. Aí você aplica aqui, ó. Onde começa a arquear a sua sobrancelha até o final. Se ela cair em cima do conco, você pega novamente o pincel e passa aqui pra não ficar claro, né? Prontinho. Feito isso, a gente vai fazer primeiro o delineado embaixo, né? Que eu fiz aqui no preto. Observando que a linha d'água eu deixei natural. Pra que isso? Pra que o seu olho aparente ser maior, certo? Mesmo que você não tenha um lápis bege, pode deixar como eu fiz. Não colocar nenhum lápis na linha d'água, que é aqui, bem onde é molhadinho mesmo. Essa parte de dentro. Você vai tá passando onde os cílios nascem, que é a parte externa. Vou passar aqui um lápis marrom, tá? Aí eu vou aplicar aqui bem onde os cílios nascem mesmo, embaixo. Feito isso, você vai pegar o pincelzinho, que é aquele chanfrado. Aqui. Corte na diagonal, ele é bem fininho, ó. Pode observar que ele é bem fininho mesmo. E vai aplicar a sombrinha marrom misturada com a preta. Tira o excesso. De preferência, gente, antes de aplicar a sombra, dá uma molhadinha, uma umedecida no pincel, porque isso evita que caia embaixo. Como a gente vai tá aplicando embaixo, pode cair, né? Bastante sombra preta e aí vai aumentar muito mais sua olheira, né? Aí a gente vai aplicar aqui, bem rente aos cílios. Mais do meio até o finalzinho aqui do olho. No inicinho, eu vou limpar e eu vou aplicar uma sombrinha que é essa aqui, ó. Um tonzinho meio... Ai, é um douradinho, né? Meio avermelhado. Um marronzinho, na verdade, cintilante. E vou aplicar aqui, ó. Bem no início. Isso ajuda também a abrir o olhar e eu acho que fica muito grosseiro a gente chegar com a sombra preta bem no inicinho do olho. Então fica mais legal a gente colocar um outro tom. Pode ser qualquer um outro tom. Se você quiser deixar até o próprio rosa, ia ficar legal no inicinho ou verde. Fica aí da sua preferência. Vou aplicar agora o delineador preto, né? Na parte de cima. Como eu ensinei pra vocês das outras vezes. Começa se você não tem costume. Começa aqui pelo meio. Porque o meio é o lugar que pode ficar mais grosso o delineador. O inicio geralmente tem que ser mais fininho, né? Então se você... Quando a gente começa, geralmente começa a tremer mais no início, né? Então começa no meio que é o lugar que pode ser mais... ficar mais grosso o traço. Eu vou fazer no final e dar uma leve puxadinha até encontrar aqui com o meio, ó. Aqui eu dei uma tremidinha bem no meio, ó. Então aqui eu posso engrossar ele. Isso que é legal de começar no meio do olho mesmo. Se fosse no inicinho aí eu teria estragado, né? A maquiagem ia ficar um traço muito grosseiro. Eu venho aqui feito isso vamos aplicar o rímel. Quando a gente coloca os cílios postiços é interessante a gente passar o rímel porque você mesmo que o cílio postiço já deixa, né? Ele já vem curvado já vem bem pretinho você passa o rímel na verdade é pra estar fazendo a junção do seu cílio natural com o cílio postiço porque senão o cílio postiço vai ficar lá em cima e o seu natural sem o rímel, né? Ele tende a ficar mais baixo então não fica juntinho não fica... evita isso de deixar aquela aparência muito artificial, né? Aí você vai aplicar aqui de baixo pra cima justamente pro tipo que tá colando o seu cílio natural no artificial depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre cílios postiços vai ensinar a colar e os tipos de cílios que tem passa um pouquinho embaixo embaixo o rímel tem que tá na horizontal certo? você só faz assim, ó eu já ensinei isso pra vocês antes cai aqui sempre cai um pouquinho de sombra, né? você vai pegar um cotonetezinho põe um pouquinho aqui no doce da mão de base passa aqui tira o excesso também e você vai passar aqui, ó embaixo se tiver muito preto pega aqui de fora pra dentro e vai passando como você vai ter passado muitas vezes aí é legal você aplicar o corretivo novamente mas se for como foi aqui no meu caso não caiu tanto então você vai dando umas batidinhas já vai limpando que não há essa necessidade prontinho eu já tava de batom eu coloquei um tom mais de corboca que é o que o pessoal costuma mais usar mas você pode colocar um tomzinho de rosa um pink ou então rosa mais vibrante também porque no côncavo foi um tom rosado né? fica legal aí agora vai tá faltando o blush né? você pode aplicar aí o da sua preferência eu gosto mais assim de tom mais pro lado do pêsseco porque eu acho que fica mais natural esse aqui tem até um brilhinho então a cintilância tira o excesso e aplica eu começo a aplicar aqui sempre dois dedos gente longe do nariz porque senão você vai tá aumentando aí o seu nariz certo? então dois dedos pra você começar aplica pra baixo e pro lado da orelha pra baixo e pro lado da orelha e vai fazendo aqui esfuma bem pra não ficar aquela marca aquele traço reto igual de índio tem que ficar esfumadinho você tem que dar uma aparência saudável eu não gosto daquele blush muito marcado o blush tem que ser o mais natural possível pra dar esse ar saudável mesmo ficar do outro lado do mesmo jeito essa maquiagem eu fiz mais pra noite mesmo então eu vou tá passando aqui pra vocês o iluminado que eu acho bem legal eu não trouxe um iluminador eu trouxe uma sombra mesmo pra mostrar pra vocês que vocês podem tá usando em vários né fazer várias funções o mesmo produto ela tem aqui três cores lógico que eu vou usar esse aqui o cintilante mais clarinho e é uma sombra gente que eu tô usando como iluminador tira o excesso e você vai tá aplicando aqui em cima de onde foi colocado o blush e vem aqui sobe um pouquinho também tipo um V esse aqui dá uma iluminada legal na diagonal assim até que de frente não mas de lado você vê bem dá uma iluminada tira o excesso passa um pouquinho assim no nariz também aqui um pouquinho um pouquinho é mais é aqui mesmo fazer do outro lado dá uma esfumadinha também pra não ficar marcado e sobe um pouquinho sempre gosto de retocar a sobrancelha porque a gente vai aplicando a base aplica o pó acaba que cai todo esse produto que a gente usa na pele cobre a sobrancelha né então ela fica com aquela prensa meio branca então você pega uma sombrinha marrom opaca eu gosto de aplicar sombra porque o lápis fica muito tira o excesso e vai estar passando em cima penteando ela mesma aí ficou pronto gente espero que vocês tenham gostado tá até a próxima muito obrigada é isso aí nós vamos pra um rápido intervalo mas não sai daí porque daqui a pouquinho você vai conferir aqui no próximo bloco pro corpo exercícios com step gente que tá ó muito bom não sai daí daqui a pouquinho voltando do nosso intervalo chegou o momento da gente se exercitar hoje no nosso quadro pro corpo você vai aprender a fazer exercício com step você vai saber as maravilhas que esse sobe e desce pode fazer pro seu corpo agora no ser mulher bom dia Lu tudo bem tudo ótimo animadíssima hoje o povo vai subir e descer várias vezes vai hoje altos e baixos me fala aqui uma coisa o step em si a gente acha que todo mundo conhece quem não tem eu vi que você trouxe aqui vou pedir pro pessoal mostrar aqui dois bloquinhos que são steps que a pessoa carrega faz em casa são simuladores na verdade do step que compra até em supermercado muito fácil quem não quiser comprar de jeito nenhum pode ser a escadinha de casa um degrauzinho da escada do apartamento ou da escada lá quem mora em casa dá pra fazer dá pra fazer agora qual que é a vantagem o que esse tanto de subir descer, subir, descer pode fazer pro nosso organismo muita coisa muita coisa olha primeiramente ele trabalha muito o fortalecimento dos membros inferiores são as nossas pernas então trabalha bumbum trabalha coxa trabalha panturrilha é bem completo e na verdade quando bem trabalhado trabalha também pode trabalhar o abdômen é porque você vai ter que comprimir pra fazer o exercício de forma correta e o que mais trabalha é o nosso coração porque ó é ralação parece muito fácil mas como a gente vai aumentando e colocando repetições faz esse trabalho cardíaco muito forte então é um trabalho cardiorrespiratório e na verdade tem alguns testes dentro dos profissionais da educação física que eles realizam testes pra ver como que a pessoa tá com a resistência dela então pra verificar resistência vascular não, e a resistência física física da pessoa o tanto que ela consegue então hoje nós vamos simular alguns movimentos que você em casa pode fazer lembrando que claro que todos os exercícios tem algumas contra indicações contra indicações isso que eu ia te perguntar quais são as contra indicações que a pessoa não pode fazer nesse simulador de step na escadinha que seja é sempre bom a pessoa tá conhecendo o seu corpo tá em dia com os exames né lembrando e ela saber quais são os exercícios indicados e quais os contra indicados geralmente as pessoas que estão com dor no tornozelo no joelho ou no quadril não é indicado porque se você já está com dor pode piorar porque não deixa de ser um impacto você vai subir vai descer mais acelerado num ritmo mais acelerado não deixa de ser um impacto ali pro joelho pro calcanhar isso então pode prejudicar por exemplo a pessoa que tem osteoporose artrose e está sendo prejudicada essas articulações quadril joelho tornozelo é interessante não estar fazendo você pode conhecer no máximo repetir sem um stepzinho só pra você movimentar porque eu sei que a mulherada gosta de esperar o ser mulher pra exercitar em casa então vamos lá gente afasta aí esse sofá tira essa mesa do centro vamos olhar né vamos gente olha só eu trouxe é não sei nem o nome disso é dois suportezinhos que que eles são fáceis de achar que na verdade você pode estar simulando em casa ou de madeira esse aqui é um material acho que de borracha você pode estar fazendo com o que você achar melhor com o que você achar em casa se não tiver pega o degrau da escada do apartamento ou o degrau da sua casa que dá pra fazer também tá bom vamos lá preparadas olha eu vou colocar ele retinho assim se você tiver em casa toma cuidado porque ele é instável então a possibilidade dele escorregar é muito grande viu vamos torcer aqui pra que nada aconteça ao vivo olha respirou prende o abdômen que a gente vai usar de oportunidade pra fortalecer o abdômen também e nós vamos subir sobe uma perna e desce nós vamos cruzar na verdade sobe outra e desce então foi um dois três quatro esse eu fui cruzando vamos retinho fácil né faz aí sobe e desce o degrau e um dois três quatro cinco seis sete oito mais um dois três quatro cinco seis sete oito vamos cruzar igual eu tava fazendo um dois três três fácil quatro cinco ótimo seis abre abre cruza e abre abre cruza o último deu legal entendeu então vamos emendar esses dois exercícios vai subir isso cruzou tranquilo né por enquanto tá tranquilo e nós vamos aumentando decora esses dois aí pra gente emendar tudo no final e ficar maravilhoso vamos levar a perna lá na frente e puxar lá atrás cruza e puxa lá atrás tá ok nós fazemos cruzado aí agora a gente vai adicionar a perna lá atrás então puxa abre abre puxa complicado? com a mão na cintura vamos lá cruzou puxou abriu cruzou puxou puxa lá no bumbum tá dando pra ver? ó meu pé lá no bumbum cresce o corpo prende o abdômen isso do início respirou vamos lembrar então? vamos pôr em prática também a nossa memória frente e trás sobe, sobe sobe, sobe o último cruzou só sobe não leva o pé ainda não esticado o último vamos preparar pra levar o bumbum lá atrás puxou puxa lá leva lá no bumbum frente o abdômen trabalha também o equilíbrio, né? pra você ficar mantendo lá em cima ótimo puxou lá atrás no bumbum agora nós vamos fazer o trabalho retinho voltar pro retinho que vai puxar na frente ó lá desceu puxa lá na frente o outro levava no bumbum agora você vai levantar o joelho mais alto que você conseguir lá em cima opa lá em cima trabalha a coordenação motora também, né? vamos lá? completo tá lembrando? vamos lá mais uma vez preparou respira tudo um dois três quatro cruzou um dois três quatro lá no bumbum o pé um dois três quatro lá na frente ó puxa um dois três quatro quatro maravilha vamos descansar um pouquinho trabalhando a nossa panturrilha sem esquecer da nossa sequência você vai apoiar o pé em cima do suporte deixa o calcanhar um pouquinho pra fora vamos subir lá em cima tira o calcanhar e desce pode colocar as mãos na lateral pra te ajudar a equilibrar respirou cresce no corpo foi um dois três ótimo quatro cinco seis tá vendo aí? sete oito ó vamos subir apoia bem sobe lá equilíbrio trabalha a panturrilha está articulada ó paradinho desce um pouco respirou sobe de novo ficou sobe permanece lá isso desceu bem devagar maravilha tudo bem? facinho né meninas? muito, muito, muito fácil vamos dificultar um pouquinho? porque eu sei que vocês gostam de coisas muito difíceis né? vou aumentá-lo ai, ai, ai muita calma nessa hora apoiou o pé nós vamos manter o pezinho lá vamos subir puxar lá em cima e descer lá atrás colocando o calcanhar lá no chão então firme essa perna aqui e foi um dois isso e leva lá atrás a perna então subiu equilibrou equilibrou leva lá atrás e estica o joelho três quatro estica cinco seis sete oito maravilha dez não foi? apoia o outro não esquece da outra perna cresce o corpo e puxa a outra perna lá em cima um ó eu mudei o meu lado com maior equilíbrio é o direito subir no esquerdo já deu pra dar um sentido você também talvez sentiu então não tem tanto equilíbrio pra subir diminui um pouquinho ó sobe e desce firma bem a perna respirou foi um dois três quatro cinco seis sete oito oito né? fizemos um de brinde aí maravilha não é? vamos lembrar tudo fazer tudo e terminar com esse que foi ótimo respirou vamos subir cinco vezes cada um dois três quatro cinco cruzou foi um dois três quatro cinco vamos levar o bumbum lá na perna lá do bumbum um dois três quatro cinco lá em cima o joelho vamos pisar com a mesma perna que tá direcionado puxa abre e abre puxa 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 viu? várias formas que dá pra fazer com várias variações então é interessante você em casa testar você mesmo pode estar criando equilíbrio vamos pra panturrilha subiu desceu cinco cinco vezes três quatro cinco subiu e ficou equilíbrio fica cinco quatro três dois um desceu uniu vamos puxar lá em cima fazer esse maravilhoso pra fecharmos com chave de ouro vou começar com a minha perna esquerda que é a que não tem tanto equilíbrio preparou? subiu foi um dois três quatro cinco segura 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 e desceu a outra perna firma o pé pra não escorregar respira e um dois três quatro cinco sobe e segura testa o seu equilíbrio isso muito bem claro tem que terminar como sempre não é bispa com os nossos alongamentos precisa né tem que finalizar com alongamento agora é bom até pra testar se tá equilibrado ou não viu tem que ó meu equilíbrio não tá muito legal mas sempre a gente tem uma perna que a gente sente mais confiança né o meu lado direito como eu sou dessa tem mais facilidade o lado esquerdo mas não caiu né gente não caiu Lu muito obrigada sábado que vem tem mais novidades né tem mais dica pro pessoal se exercitar dentro de casa ah e eu posso dar umas dicas de alongamento pra quem fez essa aula olha é interessante você tá alongando a panturrilha como que a gente pode alongar a panturrilha aqui pode flexionar uma perna lá na frente e esticar de trás olha lá ó a minha perna de trás a panturrilha inclusive esse alongamento de panturrilha é muito interessante também pras mulheres que usam muito salto né isso trabalha o dia todo com salto alto chega em casa pode dar encurtamento então é interessante fazer esse alongamento é interessante fazer em casa ó gente esse pode fazer todos os dias aquela pessoa que vai fazer a caminhada também precisa né que faz em casa no condomínio pode fazer também esticou lá sente a panturrilha outro legal é levar as duas mãos lá no pé vai tá alongando toda a parte posterior de perna porque a gente trabalhou perna né e aquele clássico que todo mundo conhece puxar lá atrás puxa lá atrás passinho tem que puxar na frente também né puxar lá na frente variedade de alongamento eu sei pessoal de casa que é fiel ao ser mulher tá craque pode já vim aqui no programa comigo porque já conhece já ensinamos muito alongamento aqui de tudo né do corpo inteiro tá bom obrigada eu que agradeço até mais e você aí que nos assiste você que quer aí que algum assunto seja discutido aqui no nosso programa envia seu recadinho pra gente tanto pelo twitter tanto também pelo facebook nós vamos ter o maior prazer de discutir aqui a sua dúvida trazer o seu assunto pra ser abordado aqui no nosso programa chegando ao final de mais um programa eu quero te convidar a estar mais tarde ali conosco na igreja fonte da vida em frente ao campo do goiás a partir das 19h30 que realmente você venha participe conosco que eu tenho certeza gente que a sua vida vai ser mudada que ali essa noite você vai ter um encontro com Deus e realmente é ele quem pode mudar a nossa vida é ele que tem poder pra mudar toda e qualquer circunstância situação que a gente esteja vivendo então eu quero te convidar esteja ali conosco às 19h30 na igreja fonte da vida em frente ao campo do goiás grande beijo no seu coração sábado que vem eu estou aqui de volta com mais ser mulher pra você Música Música Legenda Adriana Zanotto